Música Galera do Youtube, dia 26 de março, é o dia da manifestação né, no Brasil inteiro E pra quem não me conhece, me chamo Mário Villarreal e sou apenas mais um motorista de aplicativo na cidade de Porto Alegre E trago aqui o conteúdo do dia a dia, o que dá certo, o que dá errado né E hoje, né, tô saindo aqui pra me reunir com o pessoal, eu sou da Zona Sul de Porto Alegre Então eu tô chegando aqui na Decofal, né, onde vai ser o ponto de largada aqui da Zona Sul Na direção da Assembleia Legislativa, onde a intenção com isso é fazer uma carreata de vários pontos da cidade Pra, né, que a comunidade veja o que tá acontecendo com essas questões dos aplicativos, da regulamentação Essa PL 12 2024, que é ridícula, que não serve pra nada, não ajuda em nada o motorista Né, então esse é o objetivo Então hoje eu já tava organizado, né, pra participar disso, né Só tardei pra descobrir onde gente, não consegui nem divulgar, tá Porque eu fiquei sabendo aos 45 minutos do segundo tempo, onde iam se reunir, né E o que que iam fazer Eu já tinha programado manutenção preventiva, então hoje ia ser um dia que eu ia ficar praticamente off Talvez eu trabalhar só à noite, depois que pegasse o carro E é muito provável que eu faça isso Então ao longo do dia vocês vão acompanhar aí, vão ver o que que vai acontecer Eu tô levando também o carro pra fazer a manutenção do câmbio automático, né É 100 mil quilômetros rodados, então troca de óleo, né, de praxe Cuidar do câmbio pra que dure, né, isso aqui se estragar é BO e é BO pesado Então não vale a pena descuidar Tu investe e tu garante, né, a saúde e dorme em paz, né, dorme tranquilo A saúde do câmbio fica em dia e tá tudo certo Tá uma tranqueira federal aqui, já na avenida Eu não sei se é por conta disso, eu saí 7 horas, eu tô 15 minutos aqui numa tranqueira E eu tô a 10 minutos da decofal, eu morro do lado, gente E eu não tô conseguindo chegar Eles partem dali às 7h30, né Não sei o que que houve, se é um acidente aqui Mas vamos lá, eu vou chegar lá E se eu não chegar ali, eu chego lá na assembleia e me reúne com todo mundo E vou mostrando pra vocês aí o que eu puder, o que eu consegui enxergar aqui, filmar Eu vou tá mostrando, né Tá ali, ó O pessoal tá se mobilizando em cada ponto da cidade Então se tu ver aqui, a gente tá aqui, ó Quantos carros tem aí? A gente tá aí com 15, 20 carros Então tá aí Vamos esperar mais um pouquinho e vamos subir pra lá Tem caixa de som, tem tudo Vamos nessa Vamos saindo então aqui, ó Organizando a fila E vamos pra lá Vamos embora Vamos lá pro Largo da Epatura e depois pra assembleia O pessoal vai começar a puxar ali e nós vamos nessa A fila tá maior, tá, gente Eu tô no início da fila aqui, né Então tô com o pessoal aqui, ó Já descendo aqui na direção da cavalhada E vamos subir Vamos embora pro centro Aí, gente Pessoal da Zona Sul fazendo a sua parte Organizado Ó Carreata Pista do meio Tranquilo aqui pela cavalhada Sem trancar trânsito Tudo fluindo, né Só fazendo um pouco de barulho Pra comunidade entender o que que tá acontecendo Procurar se informar O que que é essa lei aí Nessa PL 12-2024 Que não serve pra nada Então tá aí, ó Sem atrapalhar o movimento da cidade De uma forma organizada e pacífica A Zona Sul aqui fazendo a sua parte, ó Indo lá pro Largo da Epatura E lá a gente se encontra com o resto do pessoal e vai até a assembleia Aí, pessoal Vamos que vamos Já estavam passando aqui no Barra A população já tá sabendo Vamos ver se a gente chama a atenção dos veículos de comunicação lá no Largo da Epatur Pra chamar atenção E dizer que não A PL 12-2024 É ruim demais essa PL, gente Vamos pra cima Aí, pessoal 15 para as 9 Quase chegando aí no Largo da Epatura Fazendo bastante barulho Desde lá da Zona Sul até aqui o centro Já passando ali na Justiça No Ministério do Trabalho No Praia de Belas E agora vamos seguindo pra ali Logo a gente tá ali no Largo da Epatura com todo mundo Fechado a entrada do centro aqui, ó Fechamos a entrada do centro Tá aí, ó Tudo fechado Ninguém entra no centro agora Cinco minutinhos Aê Show de bola Paramos o acesso do centro aqui Ficou muito bom Muito bom Chegando aqui Já tá todo mundo reunido aí Tem bastante carro nesse pátio aí hoje E é isso Show de bola Aí, ó Galera se reunindo Todo mundo chegando Força total Muito carro mesmo Bastante gente Tá bonito de ver Aí, ó A EPTC já tá aí Obrigada militar Tá todo mundo aí, ó Ó Aí, ó Bastante carro, ó Bastante gente Caixa de som Força de gente Força de gente Vai-se embora A quantidade de carro Que tem aqui Vai-se embora A quantidade de carro Caso essa regulamentação Que na prática se traduz Em imposto Por burocracia Fazendo inclusive o sindicato Vocês vão perder Então isso demonstra que O que falam não é verdade Que vocês não são unidos Vocês são unidos A questão é que faltava uma causa Pra unir vocês E essa talvez seja a causa Perfeita pra vocês Poderem indicar Então sei que muitos de vocês Foram ameaçados Pela Polícia Federal Pela Polícia Militar Muitos de vocês Não podem falar sobre isso Mas nós Como temos a questão Da imunidade parlamentar Acabamos tendo essa liberdade Então se vocês precisarem De advogado Pra tentar se defender Ou mesmo alguma coisa No sentido de Saber como se comportar Podem nos procurar O deputado Zucco Levou quatro emendas Pra vocês Daquelas que foram Construídas com os motoristas Questão do quilômetro rodado Retirar urgência Coisas nesse sentido E aquela que Eu chamo de seguro Seguro caso Uma regulamentação ruim Seja aprovada Que é a de Fazer com que Pelo menos As plataformas Que são Cooperativadas Não se apliquem A essas regras Porque pelo menos Vocês tem uma escapatória Eu encaro Essa alternativa Como um seguro Caso a regulamentação Venha a passar Cada vez mais Carro chegando É muita gente É Aí a galera Chegando E só chega Aí ó Show de bola Muito legal Manifestação Isso aí Ó Isso aí Ó É É Ó É É É Amém. Não para de chegar a gente. Contra uma PL que não nos representa. Contra entidades que disseram que nos ouviram e nunca nos ouviram. Então assim pessoal, nós vamos organizar agora a saída da carreata. De uma maneira ordeira. A EPTC vai nos dar na escolta, assim como a brigada. Nós vamos respeitar as leis de trânsito. Em alguns cruzamentos, pelo que o Lagoberto falou, alguns cruzamentos a EPTC vai conseguir fechar para que a gente passe. Sempre respeitando todas as sinaleiras. Podemos deixar o pisco-alerto? Podemos. Foi autorizado o uso do pisco-alerto? Podemos usar o pisco-alerto? Então assim pessoal, lá na frente da Assembleia tem um espaço que foi visitado pelo Lagoberto. Para que a gente possa botar os carros lá. Acredito eu que não vão caber todos. Aí a EPTC da melhor forma possível vai mostrar onde que a gente pode deixar os carros ali. Pessoal, mais uma vez. Isso é uma manifestação pacífica, ordeira. Não vamos deixar ninguém que se infiltre nessa manifestação fazer qualquer ato errado. Se qualquer colega aqui ver um colega fazendo bobagem, avisem diretamente a Brigada Militar para que tome as devidas providências. Aqui somos trabalhadores e não somos vândalos. Nós estamos aqui lutando pelos nossos direitos, por aquilo que não nos representa, que é essa PM 12 2024. Eu vou passar a palavra para o Juliano. Tá aí pessoal, então um pouquinho da minha participação nessa manifestação. Participei da carreata, me envolvi com o pessoal. Então, se unindo para mostrar que essa PL 12 2024 não é boa para o motorista de aplicativo. Então, fiz a minha parte, me envolvi, participei aí de tudo. Muita buzina, chamamos a atenção. Carreata pela cidade, com apoio da EPTC, da Brigada Militar. Bem legal, né gente? Então, valeu, valeu muito, né? Sim, fiquei muito surpreso com a união dos motoristas. Muita gente mesmo, né? Vocês viram ali, várias tomadas que eu fiz ali. É aquilo ali, gente. Muita força, né? Então, legal. Para quem não é inscrito no canal, se inscreve. Para quem gostou do conteúdo, deixa o like. Eu vou para cima agora, que eu tenho que fazer a manutenção do carro. E aí eu entro com outro vídeo falando sobre o que aconteceu, né? Quanto que eu gastei no câmbio automático aqui do Edson. Valeu pessoal, boas corridas!